Nessa semana, a cidade de São Paulo será bem agitada para todos aqueles apaixonados por automóveis e por automobilismo. Amanhã, o Salão do Automóvel de São Paulo abre as suas portas para os jornalistas com as coletivas de imprensa na terça e na quarta. E depois, na quinta-feira, para o público em geral. E aí, no dia seguinte, na sexta, Interlagos recebe os pilotos e equipes para a vigésima etapa da temporada do Mundial de Fórmula 1. Muita gente me pergunta se o GP Brasil não vai ser meio sem graça, já que o Hamilton já conquistou o título antecipadamente no último domingo durante o GP do México. Então, vamos lá. O inglês é obcecado por vitórias e também para bater todos os recordes da Fórmula 1. Então, mesmo com o pentacampeonato já na sua conta, ele vai atrás da sua segunda vitória no GP Brasil e também da pole. E agora na briga por um outro campeonato, o dos números da Fórmula 1. Os brasileiros assistiram a vitória do inglês em 2016 e também a conquista do seu primeiro título em 2008, quando, ao ultrapassar Timo Glock na última curva da última volta da prova, tirou o título das mãos de Felipe Massa. O brasileiro cruzou a linha de chegada como campeão, mas alguns segundos depois daquela fatídica ultrapassagem do Hamilton sobre o piloto alemão da Toyota, levou a torcida que lotava as arquibancadas de Interlagos do céu ao inferno, ao testemunharem o piloto inglês se tornar o mais jovem campeão da Fórmula 1, com apenas um ponto de vantagem para a massa na classificação geral da temporada. Outros cinco títulos foram decididos no Brasil. Alonso bateu o Raikkonen em 2005 para conquistar o campeonato em São Paulo. Em 2006, o príncipe das Astúrias superou o Schumacher para levar a taça de bicampeão para a Espanha. Aí, em 2007, Kimi Raikkonen levou o troféu para a Finlândia. E em 2009, mais uma vez, um brasileiro foi batido à frente de sua torcida, quando o inglês Jason Button conquistou seu único título da carreira ao superar o companheiro de equipe, Rubens Barrichello. A última decisão em Interlagos foi do tricampeonato de Sebastian Vettel em 2012, que teve Jason Button como vencedor em uma corrida com o maior número de ultrapassagens de toda a temporada. Foram 147 e debaixo de muita chuva, que trouxe ainda mais emoção para aquele domingo em Interlagos. Então, se por um lado a conquista antecipada do campeonato pode esfriar o GP, por outro, os pilotos vão esquentar a disputa por uma vitória nesse domingo, sem o peso dos pontos e sem aquela preocupação com os números do campeonato, com uma briga ainda mais aberta, principalmente entre as três equipes de ponta, com o Verstappen, Daniel Ricardo, Raikkonen e Bottas, tentando roubar a cena e desbancar Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, protagonistas do espetáculo. Alex Rufo para o Jornal da Manhã.